Gustavo pergunta Chico, peguei no leilão de financeiro AMT 03, 2019 e 2020 14 mil quilômetros esse mês Tá zera O que acham da moto de leilão? A FIP tava 23, paguei 12,500 no valor total Ele é de Salvador Pegou essa moto no leilão dia 3 Ele tá dizendo que o documento tá certinho Diz que compensou Eu não recomendo moto de leilão pra ninguém Ninguém Não tem si, contudo, todavia Eu não recomendo pra pessoas físicas Você amiguinho, pessoa física Quer comprar uma moto de leilão? Eu não recomendo Você que é empresa, por exemplo Quem trabalha com peças, com sucata Aí vale a pena porque são profissionais São empresas, são pessoas que trabalham com desmanche E tudo legalizado Vão comprar esses veículos, os lotes Pra poder trabalhar com as peças e ganhar dinheiro E aí são as empresas Pessoa física Eu não recomendo Eu estou cravando Não recomendo As pessoas que dizem Ah, me dei bem Dei sorte É jogar o dado pra cima Pega um dado aí agora Você que tá me assistindo Pega um dadinho Joga pra cima Fala assim Vai dar 3 É a mesma coisa que comprar uma moto de leilão Você não sabe o que vai acontecer Você não sabe Você vai pegar o lote Que você vai olhar lá Você não pode ligar Alguns leilões permitem Mas a maioria Você não pode ligar Você não pode rodar Você não pode nada E nada garante Que quando você receber a moto Ela não vai estar depenada Ela vai estar sem ECU Ela vai estar sem algum item importante Porque tá lá no pátio E aqui no Brasil Não existe Por enquanto Uma credibilidade de leilões De pátios Pra poder você comprar um veículo E saber que ele está operando O que tá descrito lá Tá funcionando Ou seja Você pode arrematar a moto E ir lá no leilão Dizer A moto tá funcionando E no dia que você receber Você vai receber uma moto sem ECU Sem ABS Sem dispositivos caríssimos Porque tá lá no pátio Alguém vai lá Alguém sacana Vai lá e tira Então é uma loteria Aqui no Brasil assim Em outros países Principalmente que a gente vê Alguns leilões Lá nos Estados Unidos É maravilhoso Ou não Vocês deram Um exemplo de um outro youtuber Cara, vocês estão pegando Um exemplo de Um youtuber Um youtuber que se deu mal Ah, porque o cara se deu mal Lá nos Estados Unidos Mas lá Vários youtubers Eu já vi Tem youtuber de caminhão Que comprou um caminhão Tem outros que compraram carros Eu já vi Eu acompanho também E nunca se deram mal E é muito mais em conta Porque lá Leilão é sério Leilão é coisa séria Por exemplo Tem um youtuber aqui Que comprou um carro Dos anos 80 No leilão Pelo site Ele sequer viu o carro Lá ao vivo O carro chegou inteiro Ele foi lá Coletou o carro Acho que foi na casa Do cara Ele comprou pelo É um youtuber Famoso de carro E ele comprou Eu não lembro qual foi o leilão Especificamente Mas ele comprou no leilão Foi lá Buscou na casa do cara O carro O carro dos anos 80 Um Volkswagen Deu tudo certo O cara foi lá O carro Operacional Funcionando Porque a cultura No norte-americano É tipo assim É o que eu estou dizendo É isso aqui mesmo Porque senão O próprio leiloeiro Ele se queima Aqui no Brasil Aqui é Mangue total Então eu acho Que a cultura do leilão Pode mudar No decorrer dos anos Pode Eu acompanho Um leiloeiro Eu fico de olho Num leiloeiro Que eu acompanho mesmo E tem alguns carros Por exemplo Que eu fico de olho Eu disse Porra Teve um leilão Que eu estava de olho Que era em Minas Gerais Que era da Da polícia Florestal Que eram as L200 É um carro Que eu vou Eu vou ter um dia Mas para fazer projeto Para fazer umas coisas assim As L200 da Mitsubishi Carro velho Tá gente E tudo Você vê que o carro É bem lascado mesmo Mas eu não tenho Como converter isso Em conteúdo agora No momento Eu não sou doido Comprar um carro desse Todo depenado Para fazer conteúdo agora Não é meu foco Mas eu fico Com o radar ligado Então eu vejo que Existe um trabalho De alguns leiloeiros Sérios Para fazer um trabalho Sério Mas nada garante Que quando você vai pegar O veículo Ele está lá Com a ECU As partes mais caras Do veículo A parte eletrônica ABS Sensores Então nada Lhe garante Que você na hora De coletar o veículo Ele vai estar inteiro Porque simplesmente Do leilão Até a hora de pegar A moto Pode demorar Como pode não demorar Você não sabe Você não tem garantia Nenhuma de quem É que está lá no pátio Quem está tomando conta Se é sério Se não é E por enquanto No Brasil Isso não é sério Então para pessoas físicas Estou dizendo Pessoa física Olha eu falo tudo Com muita responsabilidade Pessoa física Eu não recomendo Empresas Choribola Vale É um mercado que gira Outra coisa Para pessoa física Que compra moto Essa moto Ela não vai valer O valor da FIP Então você tem que fazer Uma conta muito boa Bom O amigo Ele comprou uma moto Que na FIP Vale 23 Ele pagou 12,500 Quanto ele vai gastar Para deixar essa moto 100% Eu não sei Mas com certeza O valor está interessante Ele pagou 12,500 Mas quanto tem Dessa moto De danificada Tem que trocar pneu Tem que fazer Uma revisão geral Tem Mas o que está Nessa moto operacional Que não está Não sei Mas Pega seguro É um MT-03 Se ele tombar com essa moto O seguro cobre Ele não vai nem ter seguro Então tem que se avaliar Muito bem Então como eu estou falando Para muitas pessoas E eu estou falando Para pessoas que estão Deslumbradas Vendo muitos canais De carro Fazendo projeto De carro De leilão E está tendo uma febre País miserável Que as pessoas Não tem acesso a coisas Não tem dinheiro Para comprar coisas novas Aí o brasileiro Vira catador de lixo E leilão É para Com todo respeito A quem acessa leilão Mas nada mais é Do que catador de lixo Ficar lá pegando lixo Moto que está barreada Moto que está batida Moto que está ferrada Moto que Gente País Na merda Como a gente está As pessoas deixam De comprar produtos novos Para comprar produto lixo Produto de refugio Que é isso Isso é claramente Um sintoma De um país doente Um país Que a economia está ruim E a gente vê Eu não sou Contra Os canais Que fazem projetos Que compram veículos Tem um monte de canal Aí grande Que faz isso Eu não sou contra Mas eu vejo Que virou isso Febre Aí o cara Compra um carro Compra uma Vocês já viram Como é que fica o carro Depois Vocês veem lá Na lente do YouTube Mas os detalhes Você não vê Você não sabe Se aquele carro Pega seguro Como é que está De verdade o carro Aquele carro Nunca terá um valor De mercado real Sempre será baixo Entendeu E nem sempre Vai valer a pena Na maioria dos casos Não vale a pena O que a gente vê É criação de conteúdo Para mostrar Que você pegou Um carro lixo De refugio Que foi deixado Num pátio Porque foi apreendido Porque foi roubado O que quer que seja Lixo Refugio Porque não gostar Problema E que eles pegam Esse carro Ou moto Fazem Uma estética Arrumam o motor E depois Vendem É só entretenimento Gente É criação de conteúdo É para te entreter É isso Se você assistir E falar assim Poxa que legal Pronto acabou Mas não é para a sua vida Isso não é para a sua vida Você tem que batalhar Para comprar algo Que realmente Vale atender Que você possa Botar um seguro Porque hoje está perigoso Que você possa Ter um valor Nesse bem Até se você quiser vender Eu não sou contra Comprar Pensando em revender Eu não sou a favor De comprar um veículo Pensando em revender Mas Eu sei que brasileiro Pensa assim Aí você já vai logo Comprar uma moto De leilão Para achar que você Se deu bem É um país de merda É um país de merda Temos que ter Como opção Eu acho válido Eu acho que Ter o leilão Como opção É legal É válido Está tudo certo Por exemplo Se alguém Que está afim Ah eu quero ter Uma dor de cabeça Igual um inscrito meu Que fez um corte Aqui incrível Quero ter dor de cabeça Tio Chico Comprei uma Dominar 400 E eu quis ter Uma dor de cabeça Aí ele veio Relatou Tudo mais Depois que a gente Foi ver tudo Ele chegou Perto do orçamento Um limite Para não dar zerda Mas chegou assim Pertinho E ele foi tão honesto Que ele veio aqui Deu a real Para a gente Botou todos os valores Que ele gastou Bateu quase na trave Para não dar zerda Mas ainda assim Ele comprou uma moto Que ele vai rodar Em São Paulo Que não vai pegar seguro E aí Então sintoma de um país Que está com a economia Fracassada Ruim É quando as pessoas Começam a olhar Para leilão Como a solução Leilão Não é a solução Se o amigo Comprou a moto Achou que se deu bem Você Mais para frente Você vai ver Que não se deu bem Mas é só na frente Agora você está Colhendo os louros Vendo que você se deu bem Mas lá na frente Você vai ver Que não vai se dar bem não Eu não recomendo Parabéns pela moto Você vai virar Já virou dono de posto De leilão Não vai colocar Na seguradora Se colocar Vai ser na seguradora Bem cara E o valor de mercado Dessa moto Não vai valer O que você vai gastar nela Eu bato a aposta Mas Parabéns aí Por ser dono de posto Eu não recomendo Vocês a comprarem moto Assistam o conteúdo De leilão Como entretenimento Tá Seja o conteúdo De carro De moto É entretenimento puro Mas não pense assim Vou fazer isso Vou me dar bem Não vai Eu garanto A não ser que você seja empresa O Gustavo Obrigado Gustavo Eu espero que você tenha entendido O que eu falei Não estou Desfazendo de você não Tá E ele está dizendo aqui Eu vou ler Porque eu acho justo Ler a posição dele A posição dele O Gustavo está dizendo Concordo 100% Com você Hoje eu trabalho Com revenda de veículos Peguei essa moto De leilão Tudo que você falou Foi verdade Eu tenho conhecidos Dentro do pátio Do leilão E sei como funciona Só entro em leilão Que tenha credibilidade E aí você vê Como ele é honesto Ele disse aqui Peguei essa MT no leilão Porém é isso mesmo Leilão você tem que ter Planejamento Então vocês entendem O Gustavo Ele está sendo pelo menos Honesto aqui Para não dar de porretão Dizer assim Ah porque eu sou soda Você é um trouxa Você não sabe de nada Chico Ele está sendo honesto Para dizer o seguinte Eu sou profissional da área Eu sei comprar Então pô Ele se especializou Ele revende veículos Ele comprou Então para a galera Que é do meio Para quem sabe Sabe aquela coisa Você vai entrar No rio de piranha Você sabe Onde é que ficam as piranhas Você sabe Que vai jogar isca ali Sai picado lá Para tomar seu banho De rio O cara sabe O que faz Mas você amiguinho Que fica assistindo Esses canais Eu não tenho nada Contra os canais Que fica lá Pega o carro Pega o carro Todo ferrado Aí no final das contas Fica o carro bonito Mas bonito lá Na câmera De longe Porque se você For lá mesmo Levar um especialista Para ver o carro O carro é todo Lapeado Todo ferrado Vai chamar um Um cara bom mesmo Para ver se o carro O carro é bom Esses carros de leilão Não é Então você tem que Como é que tem aquele meme lá Você tem que ser profissional Rapaz Você só vai entrar nessa Se for profissional Então não caio nessa conversa Tem muita gente iludida Que está achando que Leilão é a solução Leilão não é a solução Para o Brasil Solução para você É comprar uma moto nova País Que tem um desenvolvimento Que a gente percebe Que a economia está fluindo Que as pessoas estão progredindo Que você está trabalhando Colhendo seus frutos Planejando sua Mesmo que seja financiado Que você divida No cartão de crédito Consórcio é para trouxa Não faça consórcio não Mas a gente só vê Uma evolução De um país Quando a gente percebe Que as pessoas estão Consumindo e alcançando Coisas novas E que até as coisas antigas Ou coisas usadas Elas são consumidas Mas com um tempo curto Ou seja Veículos semi-novos Usados Mas com pouco tempo de uso Quando a gente vê Uma frota velha E pessoas consumindo Veículos velhos Usados Quando a gente vê Gente encaminhando Compra para leilão E colocando todos Seus recursos No leilão Achando que leilão É a solução Não é o caso do Gustavo Que está relatando aí Eu agradeço Gustavo Pela honestidade De falar as coisas Mas quando a gente vê Que as pessoas estão Começando a caminhar Para isso É que você vê Que o troço não está bom A situação não está boa E é isso que eu vejo Um boom de canais De leilão Fazendo Restauração de carro Revendendo Fazendo revenda do carro Como se fosse A mil maravilhas Aí faz com que O telespectador Que é ignorante Não todos Mas tem uma grande parcela Que é o ignorante De não saber Não de forma Pejorativa Mas ignorante De não saber Ele acha Que aquilo ali Ele pode fazer Ah, se ele faz Eu posso fazer Vai se lascar É isso que eu vejo É isso que eu vejo